O português pede emprego num grande armazém americano daqueles que vendem tudo. O dono ouviu-o e respondeu-lhe. Olhe, meu amigo, se é português, está já empregado. Espero que seja como o meu velho chefe de vendas, que é português e é um vendedor como não há outro. Vá ali para trás daquela cortina e veja como ele trabalha. Ele está, com certeza, a vender qualquer coisa. O homem foi ver. Ao balcão estava um cliente que queria anzóis. Quais anzóis? O senhor vai levar esta cana de pesca e vai ver como é ótima. Bem, vou experimentar. Mas com esta cana de pesca não vai levar um carreto qualquer. Leva este, que é o melhor. Mas, meu amigo, com esta cana de pesca e este carreto não vai levar uma linha qualquer. Vai levar esta linha porque não há melhor no mercado. Pois sim, tem razão. Levo isso. Bem, agora, com este material, não vai pôr-se a pescar à beira do rio. O senhor vai levar umas botas de borracha até cá cima, para poder ir quase ao meio do rio, onde há aqueles peixes muito maiores. Mas, outra coisa, o senhor, com um equipamento destes, não vai para sítios daqueles onde toda a gente vai pescar. O senhor vai adquirir uma tenda de campismo, instala-se num sítio solitário, pesca o peixe que quer e, com este material, é o melhor pescador do mundo. Realmente, não é má ideia. Sim, mas uma tenda de campismo não é tudo. O senhor vai comprar um barco de borracha e, então sim, o senhor pesca em todos os sítios que queira. E, já agora, digo-lhe, com o seu barquinho, o senhor leva um motor de 60 cavalos e, então sim, todos os rios são seus. Mas, depois, para puxar o barco eu preciso... Não se preocupe. Está aqui o nosso Land Rover, último modelo. Não há melhor veículo do que este. Fecha-se o negócio. O freguês passa o cheque e o português diz ao dono da casa. Realmente, é de uma habilidade extraordinária. Vamos falar com ele. Isso é que é habilidade, hein? O freguês vem comprar uma cana-de-pesca e você consegue vender-lhe um Land Rover. Cana-de-pesca? Não. Vocês, quando ouviram a conversa, não era o princípio. O homem não vinha comprar uma cana-de-pesca. O homem entrou para comprar uma carteira de pensos higiênicos para a mulher. E eu disse-lhe, olha, meu amigo, você tem o fim de semana estragado. Portanto, o melhor é dedicar-se à pesca. Anedota 880 do livro Anedotas. Contribuição para um estudo de A. Machado Guerreiro.